Senhoras vereadoras, senhores vereadores, senhor presidente, eu quero falar hoje muito especial aqui com o meu líder do governo. Quero dialogar diretamente com o Pedro aqui, referente a algumas ações que são importantes. E eu quero falar isso, Pedro, iniciando a conversa, contando um pouco de quem sou eu. Eu nasci em Boa Vista da Aparecida, numa vila chamada Alto Pinheirinho. Lá meu pai era dono de uma bodega e trabalhava na nossa terra lá e trabalhava lá na nossa chácara. E meu pai, ele não tinha muitas condições de vida, porque ele foi roubado, foi grilado a terra dele e tal, foi o que ele conseguiu manter para sobreviver. Ele tinha nós e tinha uma junta de boi, que ele atuava e trabalhava lá, sempre muito aranda. E eu era criança, andava junto lá e ele sempre brincava comigo assim, não seja boi porque vão querer te colocar canga. Não seja boi porque vão querer te colocar canga. E isso é um ensinamento que eu carrego para a minha vida e sempre carreguei. Saindo de lá, eu vim aqui para Cascavel, vim morar ali no Santos Dumont, uma vila, e vim morar no Santo Onofre, que também é uma outra vila. Então eu sou mais um moleque de vila, assim. Essa é a minha vida lá. Não sou um piada de prédio, eu sou um moleque de vila. E lá eu sempre tive algumas experiências, algumas boas e outras nem tanto assim. O que era a nossa diversão? Era jogar bola na rua e a gente brigar. Era isso que a gente fazia, era isso que a gente gostava de fazer. Hoje eu não me orgulho muito disso, porque eu era moleque naquela época, mas eu carrego um pouco disso. Eu não sou de fugir de briga, nunca fui. E não serei nunca de fugir de briga. Então, eu vim para cá, gosto muito daqui da cidade de Cascavel, tenho essa atuação. E a gente teve essa infância mais moderada e mais pobre. Eu fui tomar todinho, por exemplo, adoro hoje todinho, mas fui tomar todinho quando eu tinha mais de 17 anos de idade, porque a gente não tinha dinheiro lá. Então não sou também criado à base de todinho. Então, tendo dito isso, eu quero falar referente e especial à questão da divisão dos poderes, que eu acho que isso é fundamental. Por que eu estou falando tudo isso, senhores? Porque eu apresentei aqui um projeto que era para debater entre todos nós. E isso, aprovar ou não aprovar, é uma questão de discussão dessa casa. Os senhores vereadores que iam tomar essa decisão. Agora a gente fazer um trabalho para que esse projeto não seja apresentado, constrangendo vereadores, isso é um absurdo. É antidemocrático e desrespeitoso. A gente discutiu com vários vereadores aqui, antes de nós apresentarmos esse projeto. Todos eles leram, viram, era uma cópia da Constituição que estava lá. Vários deles sentaram comigo antes aqui e disseram, nós vamos assinar. O meu primeiro passo, depois que nós tivemos a plena certeza de que era um projeto legal, foi ligar para o chefe de gabinete do Executivo, para o Tiago. Tentei ligar depois, na sequência, para o senhor, o senhor não me atendeu duas vezes para a gente conversar. Liguei para o Rômulo, que era o presidente, então, da casa. Falei para ele também, ele me explicou as motivações dele, concordância e discordância do projeto. Não liguei para o presidente pela situação que ele estava naquele momento. E eu quero falar disso porque eu acho fundamental a divisão dos poderes e a independência entre os poderes. Eles convivem com a harmonia e têm que conviver com a harmonia. A harmonia não é colocar canga. A harmonia não é a gente estar aqui eleito pelo povo. Aqui todo mundo teve que dar a cara a tapa e pedir voto na rua para conversar com o povo. Quem é dono desses mandatos tem que ser nós. Nós somos donos dos nossos mandatos. E a gente tem que dialogar nessa forma. Impedir que um projeto entre para a votação, para mim, é antidemocrático, desrespeitoso e fortalece o toma-lá-da-cá. Fortalece. Teve vereadores que entrou no meu gabinete dizendo assim, é um dos projetos mais inteligentes que eu vi, mas eu não vou poder votar contra, porque me falaram que eu não vou ter mais nada do Executivo se eu votar a favor. Teve vereadores que chegaram lá comigo dizendo assim, eu, infelizmente, estou tendo uma atitude aqui para mim que não é muito de homem, até numa lógica diferenciada, mas eu não vou poder mais assinar. Vários outros vereadores que vieram me pedir e me falar referente a isso. Então, constrangimento é antidemocrático, é desrespeitoso. Perder aqui no plenário discutindo, aceito sem problema nenhum. É uma decisão. Mas não aceitarei... Eu não aceitarei nunca que me coloque em canga. Quer discutir? Eu apoio e apoiei e apoio o nosso prefeito. E apoiei porque ele também é um moleque de vila, uma das coisas que mais me animou dele foi o dia que ele chamou o cara no Facebook para a porrada. Eu fiquei animado, falei, é isso que eu quero, é ser humano, é gente que está ali. Então, acredite mais no projeto do nosso prefeito, acredite mais no projeto da prefeitura, que teve 72% da população aprovando. Não precisa dizer, o senhor não terá nada no executivo para aprovar algo nessa casa. Não precisa disso. Pois não?